A Granny sentada num carro imaginário, galera, ó. Olá, galera! Aqui, eu vim fazer mais um game. Um game novo. Assustador pra vocês, gente. É um game que é um mod que é um game. Vocês vão entender à medida que eu for jogando. É bem no estilo Granny The True Story. Onde a gente não precisa achar as coisas pra sair. Não, 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 não. A gente precisa. Congelar, fazer, criar um picolé pra Granny. E a gente dando esse picolé pra ela. A gente vai conseguir escapar. A gente precisa de três itens. Ó, gente, a porta. Não é a porta. Na verdade, ela é uma porta, mas ela é. Tá vendo? Então, a gente precisa... Eita, cadê essa lasqueira desse controle? A gente precisa fazer um picolé pra Granny. achar três itens do picolé. Que eu não faço ideia de onde tá esse controle. Pra gente poder... Aí... Ah, tá aqui, ó. Pra gente poder aí, sim, escapar. Que ela vai ficar feliz se a gente fizer o picolé, entendeu? Bora. A porta abre toda errada, né? Ó, nada, nada. Gente, é muito diferente. Gente, as coisas são tudo muito escondidas, entendeu? Vamos lá. Opa, que isso? Metal Pipe. Um cano de metal. Tudo bem. Não sei pra que que eu vou usar isso. Eu vou diretão lá na Slendrina. Porque da outra vez a gente não foi. E a gente não conheceu, né? Eu trouxe o game aqui. Uma vez só. Aqui no canal, beleza? Eu trouxe o game aqui uma vez só no canal. Mas a gente, obviamente, não conseguiu vencer. Tanto que tô aqui, né, gente? Tivesse... Que isso? Ah, tá. Beleza. Gente, é muito louco isso aqui tudo. Que não abre. Besto da Slendra. Aqui nada, aqui nada. Bom, tá parecendo normal. Mas eu não tenho plank pra pôr ali, tá vendo? Vamos ver se aqui vai dar uma plank, alguma coisa. Que que é isso aqui? Uma câmera. Uma câmera. Que doiteira. Será que tem aranha? Tá cheio de câmera. Eu acho que tem. Tem, gente. Tem sim. Eu vou ter que pegar uma carninha. Agora, será que isso daqui quebra normal? Vamos ver. Não quebra. Não quebra, galera. Ih, me lasquei. Toda feliz. Uai, como é que sai daqui? Toda feliz comemorando e me lasquei. Será que eu consigo pegar a lasqueira aqui? Não. E aqui, o que que temos? Gasolina. Só que a gente nunca conseguiu chegar no carro. Ok. Vamos voltar. Vamos voltar por aqui. Que eu tô chamando ela pra cá. Daí a gente vai entuf. Cai nessa gas... Ah! Meu Deusinho! Ai! Armadilha onde? Onde? Gente... Gente... Parece fácil, né? Até parece fácil. Mas é difícil. É tudo trocado. Não temos algumas áreas da casa da Granny. Não tem alguns lugares que a gente pode fugir. É muito, muito louco mesmo. Muito, muito louco mesmo. Até agora a gente só achou um cano de metal, né? Que parece muito com aquele... Com aquele gravetinho de madeira do esgoto. Mas não sei se tem a ver, ok? Tem esgoto? Tem. Mas eu ainda não consegui entrar nele. É tudo muito louco, gente. Vocês vão ver. Eu depois vejo o outro quarto. Eu vou direto pra cá, ok? A gente tem TED? Tem. Tem TED. Tem muita coisa que tem igual, gente. Mas tem muita coisa que não tem. O que que é isso? Teletransportation key? Chave de teletransporte? Mas como é que eu uso ela? Ai, deve ser pra conseguir entrar no esgoto. Vocês vão ver o que eu tô falando, gente. Parece uma maluca essa senhora Renatinha. Vamos ver se dá pra eu usar essa chave aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Só que não. Gente, onde eu uso essa chave de teletransporte, por favor? Aqui? Não. Eita, gente. Parecia uma coisa tão boa. Será que é pra garagem? Talvez. Ali dentro tem algumas coisas. Tá. Eu vou continuar descendo. Porque eu acho que pode ser pra garagem. Vamos ver o que que tem aqui no corvo. O spray de pimenta. Igual tinha da outra vez. Aqui. Temo nada. E aqui nessa parte da plank. Gente, é muito louco esse game. Ah! Não! Minha chave! Guarda a chave! Meu Deus. Ela me deu... Não foi um tacão. Ela tava com outra coisa na mão. Eita, lelê do céu. Achamos. Um cano e uma chave de teletransporte. É um novo game, gente. A gente tem que adivinhar onde vai tudo. Entendeu? E, Matinha! Que game incrível! Preciso disso na minha vida! Vai tá aí na descrição do game. Os criadores dessa coisa incrível daqui. Que é um game que é um mod que é tudo ao mesmo tempo. E aí é só você ir lá no canal deles e baixar. Beleza? Bora lá. Eu vou pegar minha chave de telet... Ah! Vou não! Vou não! Eu vou lá pra garagem. Gente, é muito, muito louco tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Que doideira. Daí agora eu vou pegar minha chave do teletransporte. Pra gente ver se me ajuda a teletransportar pra garagem, ok? Porque também a gente não consegue entrar na garagem. É muito louco, muito louco. Muito louco! Louco crazy! Que não tem nada. A chave do teletransporte. Se não me ajudar a entrar na garagem, eu vou deixá-la por lá mesmo, ok? Ali que tinha no chão, gente, é uma munição, ok? Bora lá. Bom, vamos ver se a gente consegue... Opa, aqui tem alguma coisa, tá? É do esgoto, então não adianta a gente pegar. Eu acho, né? Gente, não funciona. Eu vou deixar junto com a chave do esgoto, porque eu não sei o que eu vou fazer aqui, não. Ok? Eu vou fazer o seguinte, vou voltar pra cá. É muito doido. Só tem a dizer isso, é muito doido. Tem um teletransporte aqui que é muito louco, que eu vou mostrar agora pra vocês, porque eu vou usar ele. Vou chamá-la pra cá e vou usar esse teletransporte bem doidão. Que é assim, ó, gente. Aqui não abre. Ó, tá vendo? Aqui diz, atenção, área de teletransporte. Aí a gente vem pra cá e dá pra gente subir. Normalmente só dá pra descer, né? A gente subiu, ó, tá vendo? E vamos lá. Vamos lá, vamos continuar. A gente precisa achar as coisas do picolé da Granny. Eu não tô achando nada. Eita que tá vindo pra cá. Já vem pra cá com certeza. Eu quero ver se tem alguma coisa na cozinha. Eita lasqueira, meu Deus. Ó, tá o corvo bicando um dos itens que a gente precisa pro picolé. Aqui. Nada a gente. E aí? Pra onde eu vou? Não sei. Não sei. Ali é fechado, como vocês puderam ver. Ai, mãe. Manhazinha. Beleza, vou voltar pra cá. Ok? Eu não sei o que a gente faz. É muito difícil. Aquela, aquela... Eita, tô perdida. Aquela chave de teletransporte deve fazer a gente entrar em algum lugar. Mas onde? Não sei. Aqui não foi. É muito difícil. Só tem isso a dizer. Cada coisa é diferente. É muito diferente. Não é fácil. Será que aqui tá aberto? Agora que eu pensei. Não. Eu fiquei toda feliz, né? Achando que... O que que tá escrito aqui? Que isso daqui... Que o martelo é igual a isso daqui. Ih, gente. Oh, tem alguma coisa aqui. Chave de fenda. Será que essa chave de fenda abre aquelas partes do esgoto? Vamos ver, né? Custa nada tentar. Nada na angelinha. Eu vou vir pra cá. Eu não sei se essa chave de fenda vai dar alguma coisa pra gente. Ah! Gente, o problema é que, por exemplo, vocês viram o martelo. Não é o martelo. O martelo é o quadrado. Eu não tô entendendo mais nada nessa lasqueira desse coiso. Eu vou tentar ver se aquela chave de fenda abre a passagem pra garagem ou pro esgoto. Beleza? Vai ser a primeira coisa que eu vou tentar ver. Porque a gente não tá achando nem a década de putibiriba aqui, né? Eu abri a outra gaveta lá do outro quarto? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu vou tentar abrir a gaveta desse quarto. Eu não sei se eu abri aqui. É, não tem nada. Vamos tentar pegar aquela chave de fenda. Vamos ver se ela vai estar aqui. Onde foi que ela me coisou, gente? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tô vendo o brilho. Pra ver se ela abre a passagem pro esgoto. Beleza? Porque não tá fácil pra ninguém isso aqui. Eu acho que não vai abrir, não. Mas... Vamos lá. Ó, gente. Parece que não. Achei que pudesse abrir de alguma forma aqui, mas... Abre nedeca de putibiriba, gente. E a gente não consegue... Não sei porquê... Ir ali pro carro. Também é fechado. Eu não sei se é de propósito. Mas a gente não consegue nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Parece que não. Aqui. Aquela é a chave de teletransporte. Aqui não abre. Aqui. Que eu achei que pudesse dar pra gente abrir. Também não abre. Ah! Mamizinha! Socorrinha! Socorrinha! Gente, eu sinceramente não sei o que fazer. Aqui abre. Abre. Tem nada. E aqui, aqui? Aqui tem alguma coisa. Motor plug. I need buttery stone cakes. Ai! Deve vir aqui. A chave de fenda. E a gente deve conseguir pegar alguma coisa. Tá. Ai, meu Deus. Ela tá ali. Ai, meu Deus. Eu... Hum... Tá, mas eu acho que eu entendi. Eu acho que a gente vai ter que pegar aquela chave de fenda que tá na garagem e usar ali naquele motor preso. E aquilo dali vai funcionar como um martelo? Será? É muito louco, né? Mas vamos ver se é isso, gente. É muito, muito doido. Nada faz sentido, né? Imagine se eu ia fazer um picolé pra uma morta-viva. Eu ia só querer fugir. Faz zero sentido eu fazer um picolé pra uma morta-viva, galera. Vamos ver. Tá aqui. Ok. O que eu ia fazer? Eu ia fazer um barulho aqui pra gente poder ir lá com calma, ok? Aí a gente vai fazer nossas coisas lá com calma. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Não tô vendo ela aqui. Eu acho que isso vai vir... Oh! Não. Oxe. I need butter and stun cakes. Que... Melequeira é essa, gente? I need... Preciso de parte do motor. É como se o motor estivesse aqui, mas nada vai. Ai! Vem um bichinho. Oh, gente do céu. Achei que eu tivesse conseguido. É, gente. Sei, não. Agora eu tô muito perdida. Não existe... Ó. Ah! Tem a porta. Tem a porta. Então a gente precisa de um martelo, código. E aí a chave é o picolé? É isso? Ai, gente. Não tá... O que que é isso aqui? Não. Eita, que tô toda perdida. Aqui tem o quê? Chave de teletransporte. Eu tenho que descobrir onde isso vai. Onde isso vai? Será que é aqui? Mais ter... Muito difícil. É, a gente vai ter que treinar muito pra conseguir descobrir aonde vai o quê? Eita. O que que vai aonde? Onde vai tudo? Onde eu tô agora? Eita, que doideira. Não tem carro e eu tô na garagem. A Granny sentada num carro imaginário, galera, ó. Eita, que... De... De... Sentada de lado. Meu pai do céu. Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. Eita, que doideira. Eita, que doideira. Obrigado.